O High School Cultura Inglês é um programa internacional no qual os alunos fazem 7 disciplinas do currículo norte-americano no contraturno. No final de um período de cerca de 3 anos, eles conseguem um diploma oficial dos Estados Unidos, válido para ingresso em universidades daquele país. No programa High School Cultura Inglesa, os alunos têm acesso por Express Entry a 11 universidades dos Estados Unidos e uma universidade no Canadá, onde eles não precisam fazer testes como TOEFL, SAT e ACT. Eu resolvi fazer o High School, mas por uma questão de crescimento pessoal mesmo. Eu queria ter algo a mais que fosse me destacar das outras pessoas. Eu vi uma oportunidade de melhorar meu inglês, obviamente, e também de me relacionar com pessoas diferentes. Eu desejo ter realmente uma possibilidade de ir para os Estados Unidos, de poder fazer uma universidade fora. Principalmente essa questão da vaga em uma faculdade é algo que eu consideraria antes muito mais inviável. Não impossível, mas pelo menos mais inviável. E isso está trazendo uma ajuda muito grande a pessoas que, assim como eu, também têm essa vontade. As aulas do High School não são aulas tradicionais. Os alunos aprendem com a mão na massa. São aulas baseadas em projetos, onde os alunos vão utilizar esse conhecimento para produzir algo relevante socialmente. Se você está interessado no High School, eu acho que é preciso você pesar que sim, vai exigir um esforço da sua parte. Mas se você mirar todos os benefícios que isso vai trazer para você, sabe, tanto no seu futuro quanto na sua vida atual, é incomparável, entendeu? Você vai absolutamente querer fazer. Para uma pessoa interessada, eu com certeza falaria para ela fazer, porque é muito legal, é muito bacana. Eu diria que essa pessoa faça o High School, porque é uma oportunidade imensa e é uma experiência incrível mesmo. E eu recomendo, porque é muito bom. Se você ficou interessado no nosso programa de High School, visite nossas filiais. Nós estamos esperando por você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto